Música 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 Não, vovô paga né, vovô Música 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 Tira o óculos, tira o óculos, tira o óculos aí para mim ver. Eu estou chorando aqui, a minha óculos. Come aí, ô, amigão. Isso aqui não sai não. Olha aí. Eu tenho uma pina, você comeu com isso aí de uma vez. Nossa, mas tira o óculos. Tudo de uma vez, tira o óculos. Pode pegar uma pina, ela é sua. Olha. Tira o óculos agora. Filma tudo, filma. Tira o óculos aí para nós ver. Minhau. TV Aminésia. O programa mais chapado no seu YouTube. Levanta a cabeça, amigão. Não, 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 não. Não, 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 não. O Luizu do seu bagulho é louco mesmo, hein? Ui, aperta, mano. Aí, olha aí. Olha aí, Luizão. Não, 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 não. É, exato, velho. Para que gostem. O Luizu. Amigão. Vira tudo? É. Vai. Uma cena aqui agora, uma chupetinha aqui no Bar da Amnésia. Uma chupetinha ao vivo. Quer fazer uma chupetinha também? Ah, eu quero. Olha que delícia. Ai, que chupetinha. Você gosta de chupetinha? Eu adoro chupetinha. Aí você não sabe eu. Olha o tamanho dessa chupetinha. Ui, que chupetão. Eu chupo sem... Olha. Eita porra. Eu chupo sem babá nas bolas. Olha, eu babo na esquerda e na direita. Meu freguesa, chegou os deliciosos palmonhas. Palmonha fresquinha. Palmonha caseira. É o puro prêmio do milho verde. Se eu te dou minha palmonha, você me dá o seu curau. Palmonha, curau. Palmonha, curau. Vem, freguesa. Vamos enfrentar. É uma delícia. É uma delícia. Vai. Vai. É uma delícia. Acabamos de jogar, foi? Vai. A gente... Pega a queira. Aaaaaaaaaaaaah. Vai lá, ligão! Fui! Eu dei ralé! Eu dei ralé. 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 Não, olha o cano da Argentina Não passou a pesar Oi, Floresta Oi, Floresta O que é minha pia? Fica aqui, né? A Argentina vai vir no meu avião do Brasil Pegou, pegou, pegou Pegou Pegou, pegou 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 Peche Peche Te clame Tá tudo murcho aqui. Os Ioos, Henrique. O que é esse aqui? O que é isso? Miguel! O que é, o Alegal? Vai, Miguel? O que o Alegal deu? O que é que o Alegal deu? O que foi? Amigão, cê tá feio na foto, hein, mano Amigão, cê errado, hein, amigão Olha o cê errado, hein Pega o copo de todo mundo, hein, mano Olha o cê errado, hein Quem falou? Quem falou? Eu tô falando, pô Migrinho grandão Como que é? Migrinho grandão Caralho Minha, olha Nossa Nossa É, me guia dele, velho ai 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 meu pai do прошor хоть um pequeno Carlements Essa é nachiquenina Segredão Não, você é grandão Porra é isso ni meu? Olha que caramba As caçuras que você esta ver eu O programa mais chapado Do Brasil Do seu YouTube Do seu YouTube Do seu YouTube Bebê cai e levanta Bebê cai e levanta Bebê cai e levanta Bebê cai e levanta Cabra safado, cara doeira Só gosta mesmo, é de mulher treineira Banda direita, o cara não quer Chega travada e até briga com a mulher